Música No começo foi difícil, só tinha um notebook Fogo, força e fé e muita atitude O microfone velho pra dar aqueles hacks E muita paciência pra aguentar a sua Salve moleque, eles zoavam Fala galera, beleza mano? Deixei a gameplays aqui pra mais um vídeo E hoje a gente vai iniciar aqui mais uma gameplays Fala galera, olha só o que aconteceu mano Meu microfone quebrou, meu redset quebrou mano Aqui mano, a gente dividiu em duas, três, quatro, cinco partes O bagulho já tá tudo pipocado aqui tio ó As ideias Galera, eu tava me programando aqui, tava consertando aqui meu GTA Pra quem não sabe, essas últimas atualizações do GTA V Deu alguns problemas né E acabou tendo que eu tenho que restaurar todos os meus mods Fazer mó trampo todo pra tentar voltar com os vídeos Um belo dia, eu vou inventar de gravar Deixa eu rebaixar um pouco aqui mano ó Ó, ó, inspeção a arte Tava bem gravando sossegadão Fala galera, aqui DGM, pra gente ver mais um vídeo Estou começando aqui mais um vídeo de GTA V online Mano, tá muito louco, mas tá pesado do bagulho Depois eu fui ver o áudio do vídeo mano Tava nesse live daí mano ó Não tinha nada mano, não tinha nenhuma faixa de voz Tava tudo silenciou, meu microfone tava quebrado Só tinha soltado dois fiozinhos aqui, tá ligado? Dois fiozinhos aqui apenas Aí eu falei assim, mano, eu vou soldar né mano Eu vou soldar Fui lá e comprei essa parada aqui mano Trinta contas, tá ligado? Peguei essa parada aqui do vizinho emprestado Comprei esse bagulho aqui mano De soldar, tá ligado? Ó, custou trinta reais essa joça aqui mano Trinta contas Porque o vizinho não tinha pra emprestar Aí eu fui lá e comprei Trinta contas Fui logo secar, logo tentar arrumar Quando eu penso que não, eu já soltei os outros fios Aí eu fui tentar soldar os outros fios Os outros fios soltou também Eu já pelei, arranquei tudo mano, tá ligado? Bom, já fiz um pedido de um novo microfone aí Vai chegar lá pro dia oito A estimativa de entrega é dia oito Mano, eu tenho certeza que vai demorar Chegar esse microfone Porque só pra postar o microfone Os cara pediu cinco dias úteis Pra enviar o microfone E eu não paguei esse Dex né mano Eu esqueci mano Se eu tivesse comprado na outra loja Eu fiz um pedido de um microfone Vai tá deixando aqui a marca dele Se você acha que ele é bom Deixa nos comentários né E é isso aí Era pra tá roubando gameplays Mas infelizmente Meu microfone quebrou Eu nem ia gravar esse vlog aqui Meu headset já foi comprado Já tem outro headset chegando aí Não foi o que eu queria comprar Mas eu comprei um mais simples Porque eu já tô mexendo com o Gol E vai ficar muito caro o Gol E eu comprar headset também Vai acabar aqui me apertando muito Então eu decidi comprar Um headset mais simples Mas em breve vou tá comprando Um microfone de condensador né Aquele de lapela assim, tá ligado? Deixar o bagulho bem chave mesmo Vou tá comprando webcam nova Vou tá comprando iluminação Vou tá comprando até outro PC também Porque o canal tá precisando de investimento E esse PC aqui Eu vou deixar pra alguma pessoa Trabalhar pra mim E editar meus vídeos Então eu vou fazer tipo um escritório Tendo um editor E tendo o meu PC Pra mim gravar minhas gameplays Então vai ter muitos vídeos aí Isso aí tá garantido Isso aí é verdade mesmo Isso aí é um projeto Que eu tenho pro futuro do canal Então vai ser isso aí vai A gente vai ter um editor A gente vai ter tipo um escritório Que a gente vai produzir vídeos demais De gameplays Vlog Pro canal né Mas é isso Então o vídeo do final Falou é tos Espero que vocês entendam essa notícia aí Não necessitem de deixar like Mas se você quiser deixar um like Pra qualificar o vídeo Pra ficar bonito Com o feedback Deixa o like Se você quer deixar deslike Motherfucker Deixa seu deslike E fechou galera Até o vídeo do final Falou é tos E fechou galera 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 Obrigado.